E aí nação, saltações do Bruno Negras. Galera, o Flamengo anunciou o Pablo como um novo reforço do Flamengo. O Pablo é o terceiro reforço para a temporada. Primeiro veio o Marinho, depois o Fabrício Bruno e agora veio o Pablo para reforçar o sistema defensivo do Flamengo. Vamos acompanhar aqui galera, uma entrevista, as primeiras palavras do Pablo com a camisa do Flamengo. Ele deu entrevista lá na Flá TV e vamos ver o que ele fala na entrevista. Bora lá. Fala nação, estamos ao lado do novo zagueiro do Flamengo. Pablo, 30 anos de idade, ele que estava no locomotivo da Rússia e agora já está vestindo o manto sagrado e pronto para entrar em ação. Acredito que essa expectativa de entrar em campo com essa camisa, esteja aqui nas alturas, hein Pablo? Prazer em tê-lo agora aqui no Flamengo. Prazer todo meu. Com toda certeza é uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme, de uma torcida muito apaixonada. Com certeza vamos trabalhar muito, se dedicar bastante para que a gente consiga conquistar todos os objetivos. Qual o tamanho desse sonho, Pablo, de vestir a camisa do Flamengo? Você pode dizer se você já sonhou em algum momento na sua carreira, você que passou por grandes clubes também do futebol brasileiro. Quanto significa hoje representar o Flamengo? Muita coisa, né cara? Muita coisa. A camisa do Flamengo é uma camisa pesadíssima. Acredito que não tem nenhum jogador no Brasil que possa dizer que nunca pensou um dia em vestir uma camisa com esse peso. Então é uma oportunidade e é muito trabalho pela frente que a gente tem que fazer, mas vamos trabalhar de pouquinho para que a gente venha conquistar todas as coisas no ano. Sobre conquistas, você estava fora há cinco temporadas, quase cinco temporadas, jogando no futebol europeu e deixou o Brasil em 2017 campeão brasileiro. Com qual expectativa de luta por novos títulos você chega? A gente sabe que o Flamengo nos últimos anos tem brigado pelos principais títulos nacionalmente e internacionalmente também. Isso foi um dos objetivos de quando eu pensei em voltar para o Brasil. O Flamengo é um time no Brasil europeu, na minha visão. Pois tem toda uma estrutura, tem todo um elenco com muita qualidade e com certeza vamos brigar por todos os títulos no ano. Gostou de tudo que viu aqui nesse dia no Ninho do Urubu? Te impressionou alguma coisa? A estrutura é impecável, não deixa a desejar para nenhum time na Europa. Pablo, não dá para deixar de te perguntar, até porque você vem do futebol da Rússia, do locomotive, e o quanto isso, além de vestir a camisa do Flamengo, essa oportunidade grande no futebol brasileiro novamente, mas o quanto isso influenciou nesse seu retorno ao Brasil agora com a camisa do Flamengo? O quanto tudo que tem acontecido influenciou nessa sua volta também? É uma situação bem difícil, de guerra entre dois países, dificulta muito a nossa situação fora do país, com as sanções na Rússia, dificulta muito eu mandar dinheiro para o Brasil, e essa parte nos dificulta porque tem muitas pessoas que precisam dessa parte financeira dos jogadores, e é uma oportunidade com tudo isso, apareceu a oportunidade do Flamengo de vestir essa camisa muito pesada, e pretendo me doar o máximo para que a gente consiga alcançar todos os objetivos. Além do locomotive, você também jogou no Bordô, e teve a oportunidade de ser comandado por Paulo Souza, hoje técnico do Flamengo. Quanto que o misto influenciou também nessa sua vinda? Já rolou alguma conversa? O que você espera, mais uma vez sendo comandado por ele, agora aqui com a camisa do Flamengo? Com certeza influenciou muito, o misto é um cara que eu admiro muito, que aprendi muito, e agora é dar continuidade a esse trabalho que me fez aprender, e agora aprender ainda mais, porque o misto é sempre tem alguma coisinha para ensinar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De ritmo de jogo, como é que você chega, nesse momento estava treinando, não estava, o que você pode passar para o torcedor do Flamengo ligado aqui na Flá TV? Quanto que o Pablo pode pintar em campo? É claro que isso depende do misto também, né? Tem mais ou menos uns oito dias que eu não estou treinando com bola, né? Porque eu saí da rua, se devido a tudo isso que está acontecendo, mas vim treinando individualmente. Acredito que o Pablo está praticamente 100%, pois eu estava em pré-temporada, com locomotiva agora, fazendo os amistosos, então acredito que não vai demorar muito não para o Pablo estar 100%, mas a parte de jogar, isso que o misto decide, pois temos uma equipe muito qualificada, onde todos têm grandes chances de jogar sempre. Parabéns pela realização desse sonho, que é o de muitos, de vestir a camisa do Flamengo, e boa sorte nessa nova trajetória na sua carreira, agora aqui vestindo esse manto sagrado. Pablo, obrigado pela participação aqui na Flá TV. Muito obrigado. Tá aí, nação, esse foi Pablo, novo zagueiro. Não é isso, nação, a apresentação dele será quinta-feira, duas horas da tarde, e vou fazer a reação ao vivo, vou decidir se vai ser aqui nesse canal ou lá no canal SRN, beleza? O vídeo foi esse, saudações, o Bruno Negras, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho